Bom dia, agora são 6 horas da manhã, meu nome é André e seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Eu sou evangélico e neste meu canal eu falo sobre diversos assuntos, desde política, religião, tecnologia, saúde e alimentação, os assuntos do nosso dia a dia. E hoje é dia 9, segundo os registros do YouTube, fazem 2 anos, esse canal aqui Meio Retro está fazendo aniversário hoje, 2 anos. Oficialmente, eu comecei esse canal, na verdade, foi em meados de fevereiro de 2016. De 2016, eu alcancei uns 220 inscritos, coisa de um mês depois, eu apaguei o canal tentando resolver um problema no Google AdSense, que não resolveu, foram 220 inscritos, não perdi porque muitos voltaram, mas muitos também não. Mas aí, quando eu voltei novamente, aí já era, já 9, eu apaguei no finalzinho, eu apaguei no começo de abril de 2016, aí fiz rapidamente, foi no dia 9 mesmo que eu apaguei, fiz aquela manobra tentando resolver, dia 8 para 9, aí dia 9 eu criei de novo o canal Meio Retro, preocupado com o nome e tudo mais, mas voltou. Então, é o registro, se você clicar em sobre, né, para ver se sobre eu gosto desse canal, está lá, 9 de abril de 2016. Mas, na verdade, eu comecei isso aqui bem antes, mas o que conta é o que começou novamente, né. Bom, enfim, hoje são 2 anos, 2 anos de trabalho, né, que muitos acham que não dá trabalho nenhum, né, acham que a gente senta aqui e as coisas acontecem, né, não foi nada disso, não. E para comemorar esses 2 anos, né, de canal Meio Retro, eu vou mostrar o vídeo, né, o primeiro vídeo, o vídeo, o primeiro vídeo não, o vídeo que eu fiz indo com o meu filho, que consta também nesse site, lá no início, se você for ver, mas vou botar aqui separado, né, como vocês já estão vendo aí, ou melhor, vamos ver, né, estão vendo, vamos ver aí eu saindo daqui e algumas, algumas lances que eu filmei com essa, com essa minha câmera Nikon, a Colpix, é, Colpix L19, né, ela grava em AVI 640x480, por isso que está esse quadrado, a baixa qualidade de imagem, mas foi com ela que eu registrei, quando eu fui com o meu filho lá nas americanas.com, aqui no Rio de Janeiro, em Madureira, pegar a minha Nave City, a Nave City NG100, olha, essa câmera filmou muito, muito mesmo, né, pena que a Nave City NG100 Plus, para mim, foi um fiasco, né, então, vamos ver aí, já voltamos. Pessoal, nós vamos agora, lá em Madureira, pegar a GoPobre, quando a gente chegar, a gente vai fazer aquele, um box, depois a gente faz o dois box e o três box, tá, tchau, tchau, e é o próximo vídeo. Tá, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Bem, como vocês viram aí Foi algo bem simples Eu fui com meu filho lá, registrei Pegando a caixinha da Nave City E daí que começou Comecei a gravar E a primeira gravação oficial Que eu fiz com a minha Nave City NGC Foi quando eu participei Eu e o colega aí do Canal Puxador de Fibra Um abraço aí Vocês estão vendo aí o canal Puxador de Fibra Do irmão Alan Leme Nós participamos no dia 13 de março de 2016 Da manifestação que foi no Brasil inteiro Pro impeachment da Dilma Rousseff Estava eu e ele lá em Copacabana Vocês estão vendo aí as cenas agora Nós pegamos o metrô Filmei e documentei tudo Naquela ocasião eu ainda me recordo Naquele dia em especial Teve uma chuva muito forte Melhor, na noite anterior Teve uma chuva muito forte No centro da cidade Que eu deveria ter documentado Fiquei falando com as pessoas Esqueci que eu estava com a câmera Eu fiquei com receio de gastar bateria Eu não sabia se ia ter bateria Para fazer a gravação Não quis arriscar Teve uma chuva muito forte No Maracanã Encheu, arrastou carros Foi um problema sério Até eu cheguei a pensar Que não teria as manifestações Mas teve porque a questão da água Atingiu só uma determinada parte Lá do centro da cidade Mas enfim, vocês estão vendo aí as imagens Nas manifestações Com o tempo Não sei o que aconteceu Com essa minha nave City Que ela começou Agora está ficando com a cor Muito esbranquiçada Muito esbranquiçada Desmontei Limpei a lente Fiz de tudo Mas eu acho que ela Também, coitada Já levou dois tombos sérios E um dos tombos que ela levou Foi bateria para um lado Capa para um outro Foi terrível Mas enfim Só vou separar esses dois vídeos Que vocês viram aí A abertura Eu indo pegar a nave City E a primeira gravação oficial Dessa camerazinha Que tinha uma imagem muito boa Por sinal Eu com um bastão de selfie Levantando assim Que parecia até um drone Vocês vão ver aí a cena Eu levantei assim Parecia um drone decolando E foi muito interessante Eu estava lá no meio Nessa ocasião Parece que tinha quase um milhão De pessoas em Copacabana E eu era o único Que estava com um bastão de selfie Parece que o bastão de selfie Saiu de moda O único que estava com um bastão de selfie Daquele retrato Que parece antena Todos eles são retrato Mas é aquele que parece uma antena É uma antena mesmo Gigante, bem grossa Então foi muito interessante Poder participar ali E assim Começamos aí A minha vida Que naquele momento Eu ainda trabalhava Consertando aparelhos eletrônicos Eu comecei O canal meio retrô Como eu tenho vários vídeos antigos Se você for lá atrás Eu dizendo Eu comecei Pensando no final do ano Em ter um décimo terceiro salário No final do ano Esse foi o meu objetivo Agora ninguém mais vai sentir esse prazer Que eu senti Outro sentido na ocasião Por causa das mudanças do YouTube Em você ir conquistando Centavo a centavo Dólar a dólar Você quer falar E pai Meu filho ganhou mais um dólar E ganhou mais tantos centavos Ia subindo 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 Aí eu ainda me recordo Que depois De oito meses de trabalho Em dezembro Em dezembro de 2016 Eu fiz a primeira retirada Que eu deixei acumular Oito meses de trabalho Foi 500 Não foi Não foi Foi 650 dólares Uma coisa assim Que deu algo em torno De 1750 reais Foi com esse dinheiro Que eu comprei O estabilizador Comprei O estabilizador Ou comprei O microfone Esqueci o nome dele Agora eu não estou Olhando pra ver Se eu vejo as caixas ali Mas não consigo me lembrar Da caixa dele não Comprei o microfone direcional Tá que estar Lembrei o tá que estar É que é mais É Foi Foi isso daí Porque a A Eken Eu tinha Comprei a Eken Foi com meu dinheiro mesmo Não recebi nada Não A Eken Comprei Foi também A Eken Eu também comprei Em 2016 Se eu me engano Foi em 2016 Sim Pouco tempo que eu fiquei Foi com um colega Descobri o Aeken Mas enfim Olha gente E a partir de janeiro 2017 Eu já comecei A tirar aqueles 100 dólares 150 dólares E foi subindo 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 até o dia de hoje Infelizmente Com essas modificações Do Youtube Todos os Youtube Principalmente nós Os pequenos Youtubers Tomamos até agora Duas rasteiras do Youtube Duas rasteiras Feias Feias mesmo Qualquer um Que já estava Já ganhando Já o seu dinheiro Já em janeiro De 2017 Sabe muito bem Que quando chegou Fevereiro Aquela primeira rastreira Do Youtube Pá Aí agora Nesse fevereiro Pá Nada impede Ter uma terceira rastreira Do Youtube Aí No próximo Em fevereiro De 2019 Aí Se for Despencar Mais ainda É pena Eu entrei No Youtube Muito Tardiamente Se eu tivesse Entrado lá Eu já tinha Sido mais Que eu conseguido Mais dinheiro Não tinha Qualquer coisa Que você botava Dava dinheiro Agora está Muito complicado Muito difícil Mas não impossível Mas isso eu vou Deixar para um outro Vídeo Que eu quero Compartilhar com vocês Minhas novas Experiências Que eu estou Adquirindo agora Com a mudança Do Youtube Agora Tem muita coisa Para compartilhar Com todos Mas é isso Gente A faleta é demais Já Eu queria só Registrar esses dois Aqui Não deixar passar Em branco Eu pensei Que eu fosse Conseguir alcançar Nessa data De hoje Nessa segunda Feira Dia 9 Eu teria Ultrapassado 100 mil Escritos Mas justamente Por causa Das mudanças Do Youtube Que o Youtube Deixou De divulgar Os vídeos Não é Que deixaram De assistir Meu vídeo Não O Youtube Deixou Divulgar Os meus vídeos E o vídeo De muitos canais Apertou muito Tudo estava Amarelinho Lembra? Estava tudo Amarelinho Estava tudo Com febre amarela Nos nossos vídeos Todos os nossos vídeos Estavam com febre amarela Não tinha nada Não tinha nada Que você fizesse Que ele pegava Febre amarela Pois bem Depois que passou Essa data Acabou Acabou Lenga Se bem que Teve um inscrito No canal Que disse Que falou Sobre o Lula E pá Tá show De novo O que é que acontece Depois eu vou explicar Isso também No outro vídeo Para esse aqui Não ficar longo Que o objetivo Era só Fazer um vídeo Bem curtinho De comemoração Aos dois anos Do canal Meio Retro E essa conquista Porque pra mim Gente É uma conquista Muito grande Essa vitória Porque estamos chegando Aos 100 mil E detalhe Muito importante Eu trabalho Repito Sozinho Todo equipamento Com exceção Do computador Aqui que eu tenho usado Não chega Não chegou A mil e quinhentos reais Não tenho câmera DSLR Com webcam Microfone Que eu fiz Tudo Aqui foi no improviso E cheguei Onde cheguei Você vê aí Canais que chegaram Aos 100 mil Mas você vai ver Que gastou 20 30 mil reais Em equipamentos Então é uma vitória E é um detalhe Muito importante Não por Por Arrogância minha Vocês não me veem aqui Pedindo Dá aquele likezinho Ajuda o canal Ah não Você colocou lá atrás Não Eu coloquei assim Se você gostou Dê um like Se não gostou Não diz like Foi o que eu coloquei É diferente Você ficar Ajuda o canal Ajuda o canal Ajuda o canal Nada contra Você faz isso Não tem nada a ver Com a sua vida Tá vendo que pra mim Tem um gosto de vitória Muito melhor Porque eu posso dizer Gente Não pedi nada Cheguei onde cheguei Nem Vocês não me veem pedindo Só tem um vídeo Se eu não me engano Que eu falei Se você puder Por favor Se inscreva no canal Só um Lá atrás no início Que por sinal Eu acho que nem está mais Porque foi quando Foi antes de eu apagar o canal E fazer de novo Então esse vídeo Acho que nem existe mais aqui No meu canal Até perdi esses vídeos Na ocasião Eu já tinha Estava com 150 vídeos Mais ou menos No canal Aí eu fui Apaguei o canal Com mais de 200 inscritos E comecei de novo Pra tentar resolver um problema Que não se resolveu Que era no Google AdSense Mas é isso gente Continuarei aqui A compartilhar É claro Pra mim É como eu já disse É como falou O canal Um abraço O canal Dia a dia Com o Bajai Realmente Eu tenho gosto de mel Mesmo pra você Exatamente Vitória mesmo gente Vitória Vitória Chegar onde eu cheguei Com equipamento simples Que eu tenho Que eu fiz Aquilo Sem estar pedindo Nada a ninguém Eu posso No que diz respeito A isso Andar de cabeça erguida Poucos Poucos Conseguiram Fazer isso na internet Poucos Ainda é por cima Porque todo mundo acredita E o próprio YouTube Incentiva A pessoa a ficar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Dá um likezinho Comente O próprio YouTube Então Se tem uma coisa Que eu posso andar De cabeça erguida E se funcionou comigo Pode funcionar com você Também Apesar de que dizem Que remédio que cura um Mata outro Eu não sei Gente muito obrigado Por essa atenção Já falei muito aqui Então Estamos aí Dois anos Dois anos de canal Meio retrô E Foram muitas lutas E continuarão Sendo lutas Até que nós Tenhamos aquele Produto Para que a gente Possa Não ficar Na dependência Do YouTube Porque como já disse Nada impede De haver a terceira Rasteira do YouTube Em fevereiro De 2019 Muito obrigado Pela sua atenção Deus abençoe a todos Tenham uma semana Abençoada Em nome do Senhor Jesus E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto